Mais de 41 milhões de imóveis residenciais, comerciais e prédios públicos já foram vistoriados em todo o país por agentes de saúde e militares na busca de focos do mosquito Aedes. Esse número representa 61,8% do total de locais previstos a serem vistoriados. Rondônia foi o estado que mais teve imóveis fiscalizados, seguido do Piauí e da Paraíba.